E a gente vai jogar, só a capa e depois o disco. Tocou! Quem pegou, pega o disco aqui com a Mariana, por favor. Afidinhos excomungados, vamos aí. E aí, vocês parecem que vão excursionar o ano que vem, como é que é o lance aí que ele estava encontrando? É, 89, a gente tem aí uma proposta de fazer uma excursão, Espanha, França e Alemanha. E a gente vai ver tudo sair em cima, né? Muito bom, muito bom. Apresenta pra gente o pessoal e vamos à música. Olha, a moçada aí que está vendo os excomungados pela primeira vez, no baixo vocês têm um mineiro. Na bateria, na bateria, vocês têm o Marcos. Na guitarra trash, chinês. E na guitarra over, Marco Aurélio. E nos vocais? No vocal sou eu mesmo, o palcão. Olha, eu vou agradecer também e mandar um feliz aniversário pra Patrícia. Falou? E também queria, mais uma vez, nós estivemos aqui, insistir pra liberdade de Lamia, a brasileira que está presa em Israel. Hospícios! Olá! 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 A música é você que está querendo me internar. A música é você que está querendo me internar. A música é você que está querendo me internar. A música é você que está querendo me internar. A música é umímbo, dormindo na cansada. Eles podem chifre ter, e são campeãs. Eles serão citares! Com o eletrochoque Eles podem se calar Com o eletrochoque Não deixar você bucar Nesta vida cruel Não deixar você voltar Precimo do sol Louco é você que está querendo me pegar 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 Cuidado a perigo Comigo na calçada Eles podem se prender Se transgastear Eles querem ficar Com o eletrochoque Eles podem ficar Com o eletrochoque Não deixar você voltar Nesta vida cruel Não deixar você voltar Nesta impunção Louco é você que está querendo me denar Louco é você que está querendo me denar Louco é você que está querendo me denar Louco é você que tá querendo me enganar Governo federal, seu lugar sempre igual Acaba com as matas para a multinacional Governo federal, seu lugar sempre igual Acaba com as matas para a multinacional Meia noite e meio dia da cidade urbe grande Japonês e desempregados Quem saber o seu destino é? Governo federal, seu lugar sempre igual Acaba com as matas para a multinacional Governo federal, seu lugar sempre igual Acaba com as matas para a multinacional Meia noite e meio dia da cidade urbe grande São Japonês e desempregados Quem saber o seu destino é? Eu não tenho nada a ver com a sua bandeira Não tenho nada a ver com o seu mapa Não tenho nada a ver com o seu mundo Música Sabe celular ou minha volta do go Eu peço pra os car самilon e tal o seu andar Chega eu tô fazendo aqui Eu não tenho pra hoje Quero ser esbovado Quero ser esbovado Eu não tenho nada a ver com a sua bandeira Eu não tenho nada a ver com o seu mapa Eu não tenho nada a ver com o seu mundo Me dá no secar ou me acostumou Eu quero estalejar onde quer ajudar Chega na verdade aqui Eu não tenho prazer Quero ser importado Quero ser importado Descordem Não tenho nada a ver com a sua bandeira Eu não tenho nada a ver com a sua bandeira Eu não tenho nada a ver com a sua bandeira Libertem Lania Valeu ex-comungados E na sequência Obrigado a todos Obrigado aos inocentes E a todos os vandos que participaram Ex-comungados Valeu Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Não sou é você que está querendo me internar Lagoa, perigo, perigo na causada Eles podem se entender E não campear Eles querem se dar Com ele é seu nome Eles podem se dar Com ele é seu nome Não deixar você voltar Nesta vida cruel Não deixar você voltar E não serão você que está querendo me internar Lagoa, perigo, perigo na causada Eles podem se entender Se transparcear Se ele é seu nome Eles podem te falar, que ele é meu padre Me deixar você voltar pra essa vida cruel Não deixar você voltar, preciso do fone Não é você que tá querendo 피�olar 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 Eu sou o federal, eu sou o verdeiro igual Acabam com a falta de uma multidacional Eu sou o federal, eu sou o presidente igual Arraba, boa, nada para a União Nacional